A foto vazada usando uma camisa do Corinthians é mais uma das polêmicas em que Gabigol serviu envolvido, e a punição aplicada pela diretoria do Flamengo com multa e perda da camisa 10 não foi por um caso isolado, mas sim pelo conjunto da obra. O canal Conexão Foot relembra outros episódios controversos do atacante, dentro e fora de campo. A maioria foi em menos de um ano. Fala galera conectada aqui no canal Conexão Foot e sejam muito bem-vindos aqui no canal No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui as maiores polêmicas da carreira de Gabigol. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. E a primeira polêmica que a gente vai trazer aqui é de quando o Gabigol foi pego em um cassino clandestino na época da pandemia e repercutiu bastante, pois o jogador saiu de lá escoltado por policiais. Em 2021, no auge da pandemia, Gabigol foi flagrado na madrugada por policiais no dia 14 de março em um cassino clandestino em Vila Olímpia, Dona Sul de São Paulo. Havia aglomeração no evento, com cerca de 200 pessoas e o local foi fechado pela polícia civil. O fato aconteceu justamente na véspera da reapresentação do grupo principal do Flamengo e ganhou um período maior de descanso após a conquista do campeonato brasileiro. De máscara, o jogador deixou o local em uma viatura e sem dar entrevistas. Pouco antes, ouviu de algum presente a pergunta se estaria no Fla-Flu, que seria realizado horas mais tarde do mesmo dia no Maracanã. E se irritou. De acordo com a polícia, Gabigol foi flagrado escondido debaixo de uma mesa dentro deste cassino. A segunda polêmica que a gente vai trazer aqui é sobre Gabigol vs Eric Faria, que tinha noticiado que tinha um racha dentro do elenco do Flamengo e após o jogo do Flamengo, ele foi entrevistado e deu uma resposta de milhões no jornalista da Rede Globo. Em 2023, no dia 29 de maio, o GE publicou uma reportagem em que relatou alguns problemas de relacionamento no elenco rubro-negro. A matéria contou que a falta de mobilização e de conversas para identificar o problema vinha chamando a atenção dentro do clube. Três dias depois, após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense em que eliminou o rival da Copa do Brasil, Gabigol foi questionado pelo repórter Eric Faria da Globo se havia problemas de relacionamento dentro do elenco. Sem negar, Gabigol deu a seguinte resposta ao jornalista. Novo rumo em 2023? Não, não concordo. Eu acho que o trabalho tem que ser feito desde os treinos, do primeiro minuto que a gente entra no ninho e é isso que é feito. A gente sabe que tem muita gente que fala um monte de merda, desculpa, lavreado. Você falou também, né, sobre algumas coisas que saíram. Então, acho que vocês da imprensa criam umas coisas para a torcida. A torcida vem para o Maracanã com um pouco de dúvida, um pouco de mal intenção com jogadores e isso nunca aconteceu aqui no clube, desde a época do Diego, do Arão. Há um momento não tem nenhum problema de relacionamento entre vocês? Tem problema da gente com vocês, da imprensa, porque vocês falam... Entre vocês não tem? Tem da gente com vocês, da imprensa, porque vocês criam coisas na cabeça do torcedor e aí começa a se criar um clima ruim para dentro do clube, que os verdadeiros flaminguistas não podem acreditar. E a terceira polêmica que vamos trazer aqui é de Gabigol versus Marcos Braz, que teve um desentendimento no vestiário após o jogador sair lesionado e culpar os gramados do campo. Ele também atribuiu boa parte da culpa a Marcos Braz e eles tiveram um desentendimento. Gabigol queria ir embora dali do vestiário, mas não pôde, porque também tinha que fazer um exame antidope, só que o jogador queria ir embora de qualquer jeito. Porém, Marcos Braz não deixou e aí o clima ficou quente. No dia 1º de julho, no intervalo da vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Fortaleza, Gabigol e o vice-presidente de futebol Marcos Braz discutiram ásperamente após críticas do atacante ao campo, responsável pela lesão sofrida no tornozelo direito. Ele se machucou sozinho por causa de buracos no gramado e teve que ser substituído no intervalo. Revoltado com a situação, Gabigol chegou ao vestiário reclamando bastante da situação. Assim que Braz entrou no local, o atacante direcionou as cobranças ao vice de futebol que retrucou. Depois o atacante foi informado pelo médico Márcio Tanuri que teria que ir ao exame antidoping após o jogo e resmungou. O dirigente não gostou e a discussão ficou mais quente. Com xingamentos de ambos os lados, o bate-boca assustou quem presenciou a cena. A quarta polêmica que vamos trazer aqui é uma bem famosa, que foi o aniversário de poderoso chefão que Gabigol fez após a eliminação do Flamengo na Libertadores. No dia 29 de agosto, o Flamengo atravessava uma crise. O time vinha de seguidas más atuações, havia sido eliminado da Libertadores e viu a distância para a liderança do Brasileirão aumentar para 15 pontos, enquanto o técnico Jorge Sampaoli balançava no cargo. Mesmo assim, Gabigol manteve sua comemoração de aniversário de 27 anos, marcada com antecedência em uma casa de festa no Itaianguá, na zona oeste do Rio. Um grupo de cerca de 30 torcedores protestou do lado de fora. No mesmo dia, o atacante aproveitou a ocasião para lançar a segunda música de sua carreira musical O Que Você Quer De Mim, cantada em parceria com o DJ Zulu e o Trapper JF. No meio artístico, o jogador vira Lil Gab e canta trap, que é um subgênero do rap. Porém, o lançamento da música e a festa de aniversário não caiu bem entre torcedores e deu a entender que Gabigol não estava nem aí tanto para a má fase do futebol dele, quanto para a má fase do Flamengo dentro de campo. E a quinta polêmica se trata dos beijinhos que Gabigol mandou para Dorival Júnior durante uma entrevista do treinador para a imprensa. No dia 17 de setembro, após a derrota do Flamengo para o São Paulo por 1 a 0 no Maracanã, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Gabigol voltou a causar na web, em uma cena com Dorival Júnior. Enquanto o treinador São Paulino concedia entrevista coletiva, o atacante foi à porta da sala de imprensa, chamou o ex-comandante e mandou um beijo em despedida. Dorival interrompeu sua fala e respondeu, vai com Deus, antes de prosseguir com a conversa com os jornalistas. Gabigol e Dorival Júnior trabalharam juntos no Flamengo em 2022, e juntos conquistaram a Libertadores e a própria Copa do Brasil daquele ano. Não é segredo o carinho que o jogador tem pelo técnico, mas a manifestação logo depois de uma derrota em uma final pegou muito mal em parte da torcida. O atacante na época já não vinha sendo titular com o Sampaoli, porém naquela partida começou jogando e não foi nada bem. E a sexta polêmica é a foto que Gabigol postou no dia do aniversário do Flamengo ao lado de Zico, e pra muitos deu a entender que o jogador era maior do que o ídolo máximo rubro-negro Zico. Quatro dias depois, em 15 de novembro, data de aniversário do Flamengo, Gabigol postou uma mensagem de parabéns ao clube que gerou polêmica nas redes sociais. O atacante foi alvo de críticas por ter usado uma imagem que aparecia sorrindo e segurando duas taças da Libertadores que conquistou, em 2019 e em 2022. Ao lado de Zico, que segurava um troféu do torneio que ganhou em 81, mas com um seblante sério e sem o do Mundial de Clubes conquistado no mesmo ano. A arte era antiga, feita em novembro de 2022 por um design esportivo a pedido de um torcedor do Flamengo que queria tatuar a imagem logo depois do tricampeonato da Libertadores. Na ocasião, a imagem viralizou nas redes sociais. Quase um ano depois, Gabigol pegou essa foto, postou em suas redes sociais para parabenizar o Flamengo pelos 128 anos do clube, porém, essa imagem caiu mal com os torcedores, que deu a entender que Gabigol queria ser maior que Zico dentro do Flamengo. A sétima polêmica foi a entrevista de Gabigol no podcast Podpá, em que ele falou que estava puto por estar na reserva com o treinador Tite, recém-chegado ao Flamengo. Durante as férias, Gabigol deu entrevista ao canal Podpá no YouTube no dia 11 de dezembro. Em meio ao bate-papo, o atacante rasgou elogios à torcida do Corinthians e tratou 2024 como possivelmente seu último ano no Flamengo. Ele alfinetou o técnico Tite e manifestou sua insatisfação por ter virado reserva. Aí meu 10 tá suave no banco, aí eu quero que você... Eu não tô suave, e eu falei isso pra ele, é por isso que eu tô aqui falando a verdade, tipo, eu não... Óbvio que eu não tô feliz, tipo, eu quero jogar, eu não... Eu fui pra Inter de Milão e pro Benfica e eu saí porque eu não tava jogando. Saca? Agora, assim, não pensamento individualista, saca? É ter mais oportunidade, tipo assim, todo mundo foi titular com ele, eu ainda não fui, eu joguei pouco tempo, mas eu também sei que eu não tenho que ficar aqui falando, sabe? Eu tenho que fazer dentro do campo, treinar, mostrar o meu máximo, e quando ele precisar, eu vou tá lá, pode ser 5, pode ser 3, pode ser 20, pode ser... 100%. O atacante foi acusado de dificultar a realização do exame. Mesmo que tenha feito e testado negativo, a atitude relatada pelos oficiais de coleta se encaixa como fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle, e por isso foi enquadrado no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. De acordo com os responsáveis pelo exame, Gabigol não se dirigiu a eles antes do treino. Depois da atividade, Oz ignorou e foi almoçar, tratou a equipe com desrespeito, não seguiu os procedimentos indicados, pegou o vaso coletor sem avisar ninguém, irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta e, ao fim, entregou o vaso aberto, contrariando a orientação recebida. O atacante só voltou a jogar porque conseguiu um efeito suspensivo, enquanto não é julgado pelo tribunal da FIFA. E a última polêmica, e a que deu mais bafafá, a que deu mais polêmica mesmo e custou muito caro para Gabigol, foi uma foto vazada do atleta com a camisa do Corinthians em sua casa. Uma foto de Gabigol, atacante do Flamengo usando a camisa do Corinthians, enquanto tomava cerveja, gerou um grande alvoroço nas redes sociais. A foto, que foi tirada na residência do jogador, chamou a atenção pelo fato de Gabigol estar vestindo a camisa de um clube rival que tentou a sua contratação no início do ano. A situação acontece logo após Gabigol conseguir um efeito suspensivo que o liberou para jogar. O atleta participou de quatro jogos, incluindo uma partida na qual entrou durante o segundo tempo e ajudou a sua equipe a conquistar uma vitória de 4 a 0 contra o Bolivar na Libertadores. Após ser flagrado numa foto com a camisa do Corinthians, Gabigol foi multado pela diretoria do Flamengo e perdeu a camisa número 10 e passou a usar a 99. Agora eu quero saber de você qual dessas foi a maior polêmica de Gabigol em sua passagem pelo Flamengo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve e ative o sininho para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Conexão Fute Você, sempre conectados.